Oi, tudo bem? Meu nome é Márcio Joy e esse projeto que eu estou apresentando é o Depois da Tempestade. Esse trabalho foi feito com muito carinho e simplicidade, porque a gente está numa época de distanciamento social, a gente respeitou isso na produção. Apesar de ser simples, contém músicas alegres e bonitas. Eu espero que vocês gostem e se divirtam, ok? Muito obrigado e um beijo no coração. Tchau. Eu vou fazer uma música que se chama Afrodite, conta histórias sobre liberdade e muitas coisas mais. Vamos lá então. Acredite Afrodite Espero voltar já pro Natal, aqui tão bruta, temporal. Quando estive em Machu Picchu, bicho, senti que o tempo não existia ali. Pelo menos pra mim, barulho do mar me dá a paz, do seu lado posso até voar, mas eu moro aqui no chão. Tenho tantos corações, meu melhor guardei só pra você e essa noite estou tão só. Andar, 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 sem caminhos pra seguir, olhar pra trás e não ligar pro que eu já fiz. Tentar no colo de alguém que eu quis pra mim sonhar mais alto. E a realidade vai te dar, mas ela vai te dar, ela vai te dar, ela vai te dar, ela vai te dar, ela vai. Conheci um hippie Afrodite Ele disse que tocava violão Eu parei pra ouvir então Conversamos sobre Cristo Mahatma Gandhi, Buda, Kardec e Deus E o sol alaranjou Mando lembranças pra minha tia O mês que vem talvez eu esteja aí Com presentes e tudo mais O mundo é simples Afrodite Nada há depois do horizonte que Não seja o amor e o perdão Andar, andar, andar Sem caminhos pra seguir Olhar pra trás E não ligar pro que eu já fiz Tentar no colo De alguém que eu quis pra mim Sonhar mais alto A realidade vai te dar A realidade vai te dar Segura a frontinha A realidade vai te dar A realidade vai te dar A realidade vai te dar Pampão, pão, 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 pão Eu já não sei o que vou dizer Se tudo foi bom Se tudo foi bom, sim, se tudo foi sim bom Só sei que não sei A chuva parou Errei com você Até foi assim bom Mas tudo de bom, a tempestade passou Não vamos sofrer, pelo tempo que foi Não vamos rezar, pra pedir pra esquecer Pro futuro afastar, o que rolou para nós O sol vai crescer, a luz vai entrar Conquistante do fim, o limite do adeus A chuva sumiu-se, a dor sucumbiu-se Barulho, calor, o sino tocou 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 Eu já não sei o que vou dizer Se tudo foi bom, sim Se tudo foi sim, bom Só sei que não sei A chuva parou Errei com você Até foi assim bom Mas tudo de bom A tempestade passou Não vamos sofrer, pelo tempo que foi Não vamos rezar, pra pedir pra esquecer Pro futuro afastar, o que rolou para nós O sol vai crescer, a luz vai entrar Tão distante do fim, o limite pro adeus A chuva sumiu-se, a dor sucumbiu-se Barulho, calor, o sino tocou 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 Mas tudo de bom Mas tudo de bom Mas tudo de bom Mas tudo de bom E tudo de bom Tava em casa Numa tarde Tocou o whatsapp Chamando eu O amigo meu falando Ai que saudade De um apocalipse É moda antiga Falei Rapaz, isso dá música Aí a música ficou assim O mundo tá acabando muito devagar Pra que se prolongar tanto pena O mundo tá acabando muito devagar Pra que se prolongar tanto pena Reze pra que se prolongar tanto tempo Reze pra vir logo Não era bom Não era bom Não era bom final de antes Reze pra vir logo Com o dilúvio afogando os habitantes O mundo tá acabando muito devagar Pra que se prolongar tanto pena? O mundo tá acabando muito devagar Pra que se prolongar tanto pena? Reze pra vir logo minha amiga Um bom apocalipse é a moda antiga Reze pra vir logo minha amiga Um bom apocalipse é a moda antiga Nossas Helenas Tantos pedaços de flores caídos no chão Parecem memórias vividas de um outro verão Pedaços de flores caídos na rua em frente ao portão Me trazem lembranças da vida sentida e sofrida em vão Pedaços de flores caídos na rua em frente ao portão Me trazem lembranças da vida sentida e sofrida em vão O que seduz Sintetiza e condena Minha doce Helena Me desperta, me conduz Só reluz e me condena Pedaços de flores caídos na rua em frente ao portão Parecem memórias de flores caídos na rua em frente ao portão Me trazem lembranças da vida sentida e sofrida em vão Pedaços de flores caídos na rua em vão Os homens fabricam O suiço suas Helenas Carais, Carinas, Joaquinas e Faenas Os homens fabricam O suiço suas Helenas Carais, Carinas, Joaquinas e Faenas Flores caídas na rua em frente ao portal Me trazem lembranças da vida sentida e sofrida em vão Eu digo gente, tamo na roda A nossa vida é areia de ampulheta Se a poeira não abaixar Sai da cama pra não dormir na sarjeta Eu digo gente, tamo na roda A nossa vida é areia de ampulheta Se a poeira não abaixar Sai da cama pra não dormir na sarjeta Nós tratamos a visor Há 500 anos atrás Mas ninguém se incomodou Acharam que era festa e o que veio é muito mais Eu digo gente, tamo na roda A nossa vida é areia de ampulheta Se a poeira não abaixar Sai da cama pra não dormir na sarjeta Eu digo gente, eu digo gente, tamo na roda A nossa vida é areia de ampulheta Se a poeira não abaixar Sai da cama pra não dormir na sarjeta Eu digo gente, eu digo gente, tamo na roda A nossa vida é areia de ampulheta A nossa vida é areia de ampulheta Se a poeira não abaixar Sai da cama pra não dormir na sarjeta Eu digo gente, tamo na roda Gente, tamo na roda A nossa vida é areia de ampulheta Se a poeira não abaixar Sai da cama pra não dormir na sarjeta A natureza agradeceu Pela paz que o homem deu Aos recursos naturais Agora vê se entende Nós não somos maiores Então vai gente, tamo na roda A nossa vida é areia de ampulheta Se a poeira não abaixar Sai da cama pra não dormir na sarjeta A nossa vida é amada A nossa vida é amada A nossa vida é amada